Muito bom! Bem-vindo novamente! Bom, antes de começar qualquer coisa, deixa eu só explicar um negocinho pra você. Agora há pouquinho eu gravei o vídeo do Enem 2014, no final eu ia dar uma dica e falei não, eu dou a dica no próximo pra não prolongar isso aqui. Então de repente você tá assistindo esse 2012 e você fala assim, por que ele tá falando isso? Porque veja bem, isso que você tá vendo aí não segue essa ordem. Ah, ele gravou 2012, 2013, 2014, 2015, não, eu gravo tudo de atravessado. Então, quando você assistir o Enem 2014, você fala assim, ah, a dica que ele deu em 2012, então era 2014, tipo de volta pro futuro. Também você tá entendendo, não se preocupa, só presta atenção na minha dica. Galera, outra dica importante, além do estudar vocabulário, além do ler o enunciado, o título do texto primeiro, interpretar textos é uma arte. A interpretação de textos é uma coisa que requer uma atenção muito grande. E como tudo na vida, você tem que praticar. A melhor maneira de você praticar a compreensão de textos é você se tornar um leitor. Por favor, leia muito, leia muito, porque cada vez que você lê, você vai ter uma interpretação. Você deve ter ouvido falar que a Bíblia é controversa, porque todo mundo que lê tem uma interpretação diferente. E é uma realidade. Então, quanto mais você lê, mais você vai aprender a interpretar as coisas. E veja, eu não tô dizendo pra você ler só em inglês. Não, 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 não. Pega um bom livro em português, vai ler. Pega uma matéria de jornal, vai ler. Pega uma revista, vai ler. Leia, leia textos em português pra você se acostumar a interpretar os textos. Depois, quando você passar pro inglês, a tua mente já vai estar acostumada a ler e a entender o que tá escrito ali. Às vezes não é exatamente o que tá escrito, às vezes é só uma metáfora. Então, leia muito. Torne-se um leitor. Vergonhosamente, nós no Brasil somos um dos países que menos lê no mundo. Pense nisso. Mude isso. Talvez eu não mude essa situação. Você não mude, mas os meus filhos, os teus filhos vão começar a sentir uma mudança. Ler é importante. Leia. Jóia? Então, vamos começar. Vamos fazer aqui o Enem de 2012. Bora lá? Questão 91. Esse aqui não tem um título. Já começou direto com o texto. Primeira frase disso diz. Provavelmente, não há uma escassez somente de respeito e fronteiras, mas também de amor. Bom, já sei que eu ia falar de amor e fronteiras aqui, que tá faltando. Shortage. Acabei de traduzir, como é que era? Escassez, né? Falta. Falta de respeito, fronteiras e amor. Mas você precisa, quando você cruza a linha e infringe a lei, ser muito duro. Tough, rigoroso. O primeiro ministro britânico, David Cameron, argumenta que aqueles envolvidos nos recentes confrontos, brigas, na Inglaterra, precisam tough love, amor duro, para resolver, para lidar com os problemas, opa, com as famílias problema do país. Vamos entender? Aliás, vamos entender ou não? Vamos ler o que a gente tá precisando. A respeito dos tumultos, dos riots, causados na Inglaterra em agosto de 2011, a palavra de alerta de David Cameron tem como foco principal o que ele quer dar de alerta, o que precisa para mudar, de acordo com o texto. Então vamos lá. Enfatizar a discriminação contra jovens britânicos e suas famílias. Não falou nada de discriminação, então essa ata fora de cogitação. Segundo, criticar as ações agressivas demonstradas nos tumultos pelos jovens. Ele não enfatizou nada das questões agressivas. Ele comentou que houveram esses confrontos ali, mas não falou nada da violência. C, estabelecer relação entre falta de limites dos jovens e excesso de amor. Opa, vamos prestar atenção aqui. Falou sobre limites e falou sobre amor. Pode ser que seja. Vamos chegar lá. D, reforçar a ideia de que os jovens precisam de amor. Opa, de novo. E também de firmeza. Bom, tinha o tough lá, então pode ser que sim. Precisam de amor, precisam mais e firmeza mais. Mas, nesse aqui diz, falta de limites, precisa de mais limites e tem muito amor. Precisa de menos amor. Já vamos chegar lá. E a última diz, escrever o tipo de amor que gera problemas nas famílias de jovens britânicos. Nada a ver. Ficamos entre a C e a D e agora a gente vai entender o seguinte, olha só. Há uma falta de respeito e fronteiras e também de amor. Ou seja, precisa dos dois, de respeito e de amor. E quando as pessoas quebram a lei, precisa ser duro. Ou seja, tem que ter amor, mas também tem que ter agressividade ali. Aqueles envolvidos nos riots na Inglaterra precisam de amor duro. Ou seja, eles precisam do quê? De amor e de firmeza. Matou. Aqui está dizendo que eles têm muito amor. Não? Lá no início do texto diz-se o quê? Falta de respeito e falta de amor. Então, questão certa é questão D. Maravilha? Bora lá. Questão 92. Quando o poder do amor overcomes o amor do poder, o mundo não tem paz. O mundo conhecerá a paz quando o poder do amor for maior do que o amor pelo poder. Jimi Hendrix. Esse cara é fera. Na nossa banda, a gente faz um som dele. Aproveitando-se do seu estado social e da possível influência sobre os seus fãs, o famoso músico Jimi Hendrix associa em seu texto os termos love, power e peace para justificar sua opinião que... A paz tem o poder de aumentar o amor sobre os homens. Bem bagunçado, né? A paz tem o poder de aumentar o amor sobre os homens. Não, não, não é isso que está dizendo. Olha só. O mundo conhecerá a paz quando o poder do amor. Então, não é esse aqui. Esquece. Segundo, o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. A questão correta é essa aqui, mas vamos ver as próximas. O poder deve ser compartilhado entre aqueles que amam. Não tem nada a ver com o texto. O amor pelo poder é capaz de desunir cada vez mais as pessoas. Sim, mas não é o que o texto está dizendo. A paz será alcançada quando a busca pelo poder deixar de existir. Não é deixar de existir. É a busca pelo poder ser menor do que o poder do amor. Então, o amor pelo poder deve ser menor do que o poder do amor. Good? Sem problemas? Maravilha. E daí haverá paz. Essa aqui foi simplesinha. Vamos à questão 93. Essa aqui é bem interessante. Olha só. Ain't no way y'all should be here if y'all don't speak English real good. Bom, pela figurinha a gente nota que aqui você tem o que eles chamam de redneck. Que são os caipiros americanos. E aqui você tem talvez um francês pelo bigodinho. E o cabelinho direitinho. Então, ele diz assim. Sure. May I suggest you avoid double negatives and don't forget to use an adverb. Wow. Então, lá ele disse assim. De jeito nenhum vocês deveriam estar aqui se vocês não falarem inglês muito bem. Só que, na verdade, a maneira que ele falou gramaticalmente está toda zoada. Toda zoada. Tem muito coloquialismo. Entenda. Coloquialismo escrito. A gramática abomina. Porém, na hora de falar, você fala. Você vai ouvir. Ain't no way. Olha. Ain't. Esse aqui é not. Esse aqui é no. Então, ele fala. Evite duplas negativas. Isso aqui realmente. Gramaticalmente, gramaticalmente é um absurdo. Should. Está escrito errado. Y'all. É a abreviação de you all. Esse ya é a abreviação de you. No Canadá, eles usam bastante. Don't speak English real good. Esse real deveria ser really. Precisando de um adverb. Então, vamos ver o que ele está pedindo aqui. Cartons são produzidos com o intuito de satirizar comportamentos humanos e assim oportunizam a reflexão sobre nossos próprios comportamentos e atitudes. Nesse carton, a linguagem utilizada pelos personagens de uma conversa em inglês evidencia a... Aqui a gente tem alguns pontos importantes a falar. Predominância do uso da linguagem informal sobre a linguagem padrão. Gente, essa é uma questão que se eu fizesse, naquela época eu iria brigar e dizer, olha, essa questão tem várias opções que caberiam. Vamos entender o porquê. Então, aqui está dizendo o quê? O cara falou de uma maneira incorreta e o outro entendeu e deu nos dedos. Olha, você deveria fazer assim, deveria fazer assado. Então, na primeira. A predominância do uso da linguagem informal sobre a linguagem padrão. Veja, isso aqui é um momento específico. Então, não tem nada a ver sobre predominância. Não, o exemplo que foi dado está ali. Mas poderia ser entendido. Se uma pessoa não tem cultura suficiente para saber aquilo lá e veja, isso não é um demérito. É uma situação. De repente, ela pode entender. Ah, é normal falar assim. Normal e comum tem uma diferença grande. Então, não tem nada a ver com a predominância. A questão não é essa aqui. Segunda. Dificuldade em reconhecer a existência de diferentes usos de linguagem. Bom, por que essa dificuldade? Essa aqui é a questão que foi dada como certa. A questão que foi dada como certa. Dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos de linguagem. Ele reconheceu. E ele corrigiu. Então, essa aqui está aceita. Jóia. Por quê? Ele viu que o cara estava falando errado. E falou assim, olha, talvez se você fizesse assim, 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 assim. Então, realmente houve a dificuldade de reconhecer que aquilo também existe. C, aceitação dos regionalismos utilizados por pessoas de diferentes lugares. Regionalismos. Está aqui uma palavra muito importante, gente. Quando a gente fala de gramática é uma coisa. Quando a gente fala de linguística é outra. É a capacidade de se comunicar. E sim, existem regionalismos, tá? A aceitação dos regionalismos utilizados. Não porque se tivesse uma aceitação completa do outro personagem, ele só iria responder, muito bem, obrigado, acabou o problema. D, necessidade de estudo da língua inglesa por parte dos personagens. Não, esse aqui falou certo. Sure, may I suggest you avoid esse aqui que falou certo, esse aqui falou errado. Então, não é dos dois personagens. Se fosse, seria só de um. Facilidade de compreensão entre falantes com sotaques distintos. A gente não está falando sobre sotaque aqui, tá? E sim sobre colocações, regionalismos. Óbvio que essas composições fonéticas aqui, daquele y'all, de you all, sim. Volta lá. Não é uma questão de sotaque, mas é uma questão de colocação. Ok? Então, a resposta aceita aqui foi dificuldade de reconhecer a existência de diferentes usos da linguagem. Porém, como eu disse, nessa questão especial, gente, se você for analisar ela com bastante calma, se eu for debater com alguém essa questão, eu vou mostrar que sim. Existem mais opções aqui. Jóia? Vamos lá, vamos para a próxima. Questão 94. I2. Esse é o nome de um poema. Bom, já li o nome do texto, o título do texto, agora eu vou lá ler as questões. Obviamente que eu não vou entender nada, porque o termo, o início ali, o I2, eu também o quê? Vamos lá. Langston Hughes foi um poeta negro americano que viveu no século XX e escreveu I2 em 1932. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de... Qual é o sentimento que a pessoa do poema está sentindo? Vamos entender. Coragem por superação, vergonha por retraimento, compreensão pela aceitação, superioridade pela arrogância ou resignação pela submissão. Vamos lá, vamos ler. I2 sing America. Eu também canto America. I am the darker brother. Eu sou o irmão mais escuro. They send me to eat in the kitchen and company comes. Eles me mandam comer na cozinha quando a companhia vem. But I laugh. Mas eu rio. And eat well. E como bem. And grow strong. E me fortaleço. Tomorrow, I'll be at the table when company comes. Amanhã, eu estarei à mesa quando a companhia chegar. Nobody will dare say to me, eat in the kitchen. Ninguém ousará me dizer, coma na cozinha. Then, besides, ademais, they'll see how beautiful I am and be ashamed. Eles verão quão bonito eu sou e ficarão envergonhados. I too am America. Eu também sou a América. Então vamos lá. Diz aí. A resposta correta é a primeira. Coragem pela superação. Agora vamos entender por que as outras. Vergonha. Será que tem vergonha aqui? Mas eu rio. Então não tem vergonha. Então essa aqui já está totalmente descartada. Compreensão pela aceitação. Ela não aceita porque ela sabe que é momentâneo. Superioridade pela arrogância. Em nenhum momento ela se superiorizou perante os outros. Ela só falou que vai chegar o momento dela. Também não cabe. E resignação pela submissão também não. Ela não foi submissa. Ela só aceitou porque ela sabe que o momento dela virá. Então nesse caso aqui a gente está falando de que? Coragem pela superação. Ela vai superar. A situação vai ser passada por cima. Ok? Vamos à próxima e última. A questão 95. J.K. Rowling. To pen first novel for adults. J.K. Rowling. Para escrever romances. A palavra novel é romances. Gente, romance não no sentido de roman... Nossa, que absurdo. Deixa eu apagar. Faz de conta que ninguém viu que eu coloquei um cedilho ali, tá? Eia, funciona. Que horror, né? Então, romance... Para adultos. Está aqui o nome do texto. Vamos lá no final, então. Direto descobrir. Aqui. J.K. Rowling tornou-se famosa por seus livros sobre bruxo Harry Potter e suas aventuras. Adaptados para o cinema. Esse texto que aborda a trajetória da escritura britânica tem por objetivo. Qual é o objetivo do texto? Lembra qual era o tema lá? O nome? Escrevendo o primeiro romance para adultos. Então, vamos lá. Informar que a famosa série Harry Potter será adaptada para o público adulto. Pode ser. A gente fala sobre o público adulto aqui. E como o Harry Potter é o mais famoso dela, pode ser que seja. B. Divulgar a publicação do romance por J.K. Rowling inteiramente para adultos. Será? Não sei. Pode ser. Promover a nova editora que irá publicar os próximos livros. Não temos nem ideia. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Pode ser também. Anunciar um livro da série Harry Potter publicado por uma editora diferente. Também não sei. Então, essa aqui deu mais ou menos uma ideiazinha. Mas não deu para resolver. Então, vamos ler o texto aqui. Todos os livros de Potter foram publicados pela Bluesbury. Mas a escritora decidiu, escolheu um novo publicador para debutar na ficção adulta. Meu próximo livro será muito diferente das séries de Harry Potter. Opa. Divulgação do romance. Informa que a famosa série Harry Potter será adaptada para adultos. Não, nada a ver. Não vai nada de adaptada. Porque diz aqui que não vai ter nada a ver. Será muito diferente das séries do Harry Potter. Deque foi muito bem publicado pelos Bluesbury e os outros publicadores pelo mundo afora. Eu estou feliz de ter uma nova casa de publicações dentro da Little Brown. E uma galera, um time de publicadores que serão grandes parceiros nessa minha nova fase de escrever. Jóia. Então vamos lá. Agora a gente vai de novo. Primeiro a gente já sabe que está errado. Divulgar a publicação do romance inteiramente para adultos. Não. Promover a nova editora. Promoveu mais ou menos. Só falou o nome, não entrou em detalhes. Então também não cabe. Informar que a autora de Harry Potter agora pretende escrever para adultos. Esse aqui sim. Até então estamos com esse aqui. E anunciar um novo livro da série Harry Potter publicado. Não é do Harry Potter. É uma série nova. Olha só. My New Phase. A gente já viu que não tem nada a ver com Harry Potter. Opção D. E morreu ali. Muito bom. Terminamos mais um. E agora acho que falta gravar mais um só. Que eu não gravei. Qual foi? Acho que foi em 2014. Não. Em 2013 eu não gravei ainda. Então depois eu gravo em 2013. Quer dizer, depois eu gravo não. Já está gravado. Agora que você já está vendo esse aqui. Com certeza já está aí. Eu sou o Rui Ventura. Obrigado por estar comigo. Espero que esses vídeos estejam te ajudando bastante. Mas friso. Assista os outros. Entenda um pouquinho de gramática. Leia. E sempre leia o título. Joia? Forte abraço. Aproveita e acompanha o curso de conversação que está 10. Até mais.